A parte interna aqui, aquela última reunião dos jogadores, tá ali o Cássio em primeiro plano, o Alessandro, veja ali, ele tá com a braçadeira de cartão, Paulinho vai passando ali, o Pato, mais uma vez na banco, mas tá ali no meio do grupo. É aquele último momento, aquela última reunião dos jogadores do Corinthians. E agora o time vem pra campo, você vivendo todo o clima, o Sport TV trazendo você pra intimidade do vestiário da Vila Belmiro, pra dentro da decisão do Campeonato Paulista. O Cássio tá ali esperando o resto do grupo, o Paulinho já passou, o professor Tite com a sua indefetível camisa cinza vai passando ali também, ele gosta de ficar na porta do vestiário ali pra ir cumprimentando todos os jogadores. E agora sim o Corinthians vem com o Paulo André, com o Gil, com o Ralf, com o Romarinho, com o Guerreiro, com o Eberson Sheik, com o Fábio Santos, e aí já o pessoal do banco puxados ali pelo Alexandre Paz. Está em campo o Corinthians, em busca do seu vigésimo sétimo título na história. Um empate basta, mas sabe que vai ter uma pressão danada, olha o Tite aí, cumprimentando todo mundo como ele gosta de fazer sempre. Por isso que todo mundo esperou ele passar ali. O Corinthians está no gramado da Vila Belmiro. É a decisão do Paulistão 2013 que você curte ao vivo aqui no Sport TV. Você no clima do jogo. O torcedor do Santos canta, praticamente chamando o time pro jogo. Está aí o técnico Tite, depois que todo mundo entrou, ele vem programado. O Corinthians vai tirar a tradicional foto, essa com mais perspectiva de sair, né? Afinal de contas, pode ser a foto do título. Por isso que está todo mundo ali, inclusive o pessoal do banco, comissão técnica, todo mundo vem pra foto. Agora a expectativa da entrada em campo do Santos. O Santos que precisa da vitória para ser campeão pela quarta vez seguida. Olha o torcedor chamando. O Santos que aparentemente vai, como aconteceu semana passada, vai dar uma atrasada no início do jogo, né? Porque lá no Pacaembu o time também já entrou. Quando o jogo deveria estar começando. Agora sim, lá vem Neymar com o seu filhinho nos braços. O time do Santos está entrando no gramado da Vila Belmiro. Com direito a fugitório. Corretório do lado de fora do estádio, é bom que se diga, já que aqui dentro isso não é permitido. Obrigado. 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 O Santos também vai pra foto. Foto que pode ser histórica ainda mais. Pode ser a foto do tetracampeonato. Tá bonito A Vila Belmiro recebe a decisão Do Campeonato Paulista Tendo uma grande atuação Nesse jogo Agora pode ser definitivo O espetáculo é o mais importante Esse espetáculo tão importante É um título que você ainda não conquistou É Também me traz Pessoalmente ele tem uma importância muito grande Pra mim ele tem Tá aqui o Moreci Como é que deve ser a estratégia do Santos Pensando que lá no primeiro tempo do Pacaembu O time não conseguiu atacar E agora já com tanta torcida a favor É, a gente tem que agredir E claro que a gente tem que agredir com inteligência também Não pode ir todo mundo embora e largar atrás Não tem 90 minutos pra fazer um gol E o time tá bem consciente E bem concentrado pra isso Foi pra uma possível foto de campeão Não entendi Foi pra uma possível foto de campeão Ali você não foi posar pra foto? Não, nunca posei Tenho 20 anos de... Você nunca me viu numa foto de campeão Não vai me ver porque Nunca posei Isso aí é bom pros jogadores Tá aí o Moreci Ramalho Milton Leite Esse aqui é trabalho, meu filho Ele tá cansado de ganhar título Mas não aparece na foto Vamos pra execução do hino nacional do Brasil Aqui na Vila Belmiro